Bom dia a todas, bom dia a todos. Começa agora mais um Fórum 11 e Meia. Bom dia Rogério Matucchi, Lilian Cabral, Cristian Martins, Henrique Mias, Marcos, Oseias, pessoal do grupo do WhatsApp, do Fórum 11 e Meia, hoje até perguntei para vocês o que eu devia tratar, mas hoje é dia de previdência e eu estou aqui com o meu amigo, aqui de Santos, advogado previdenciário, um dos advogados mais renomados do Brasil, advoga para uma série de sindicatos e há muito tempo, que hoje nos honra com a sua presença aqui, o Sérgio Pardal Freudental, eu estava brincando aqui que eu ia errar a pronúncia do Freud, mas acertei. Pardal, bom dia, tudo bem contigo meu cara? Bom dia, Rovai, é um prazer estar com você aqui, em especial nesse momento que temos que combater essa loucura que esse desmover não está apresentando. Pois é, eu vou chamar a partir de agora o Pardal de Pardal, que é como a gente, e ele fica à vontade para me chamar do que ele achar melhor. Pessoal, é o seguinte, eu tive ontem em Brasília, eu tinha dito para vocês, mandei uma coluna rápida comentando aquele vazamento, de vazamento do áudio do ônibus, do Lorenzoni, que claro que não foi um vazamento acidental, foi um vazamento proposital. Um vazamento proposital porque depois a gente pode até fazer um teste, você pode fazer isso na sua casa, coloca um paletó e coloca o celular ligado e tenta gravar uma ligação falando com outra pessoa. Ou então coloca no bolso, enfim, a não ser que você esteja segurando assim, perto da boca, para sair aquele áudio com aquela perfeição. Evidentemente que não sairia um áudio com aquela perfeição. Aquilo foi uma forma que o Bolsonaro e o ônibus, o Lorenzoni, acharam para mandar um recado para o Bebiano, para ele não continuar, para que tenha acordo possível, tanto que, olha, o ônibus aqui veio falar que está indo conversar contigo e eu disse ok, ainda falei, olha, tem um pagamento lá que talvez eu esteja devendo para ele, né, que é a coisa, é ridículo, que é coisa de mafioso, né, Pardal? Coisa de mafioso. Aí, não, será que eu vou ter que vender o meu apartamento para pagar lá, as ações? Que ações? Ação de advogados? Como é que funciona? Eu assino um contrato contigo Claro. E se eu tiver um contrato, eu tenho que pagar. Se eu não tiver um contrato, eu tenho que pagar, Pardal? Claro que não, até porque o que ele fez ali não foi nenhum trabalho de advogado. Ele fez um trabalho político, ele tinha um acordo político, ele quis eleger o sujeito, trabalhou para isso. E cá para nós, um sujeito que nunca prestou para coisa nenhuma, né, morava em Miami até ontem. Pois é. E o trabalho dele, na verdade, era acertar empresário que devia para o físico. Então, era ali que ele botava a mão. Você tirar dinheiro do governo? Isso, eu nunca presto. Tirar dinheiro do governo. Evidente. É muito homem. Ele era, virou sócio, acho que depois do Sérgio Bermudes, né, também tem uma história... E o mais engraçado, a relação dele com o presidente eleito só se deu há dois, dois anos e meio atrás. Exato, exato. A partir de uma relação com o Sérgio Bermudes e o Paulo Marinho, que é o primeiro suplente na chapa do, que ninguém fala isso, do Flávio Bolsonaro. O pivô da crise é o Paulo Marinho, porque a família Bolsonaro entendia que eles estavam rifando o Flávio para o Paulo Marinho se tornar senador, que é o cara que tem como, entre no currículo, que mais destaca, aparece, é que ele foi casado com a Maite Proença. As pessoas falam, às vezes a gente fala, aquele, a esposa do fulano de tal, não, esse é o marido, ex-marido da Maite Proença. É a grande coisa que o traz para a vida pública. E ele, a partir dessa relação, é o que se diz no Rio de Janeiro, eu não estou aqui de foco fazendo, a partir dessa relação com ele, conseguiu entrar numa rota de elite e tal, inclusive com os militares, porque a Maite Proença, filha de militar, inclusive tem até hoje aposentadoria, pensão de militar, porque não casou nunca, em papel, para poder ter essa pensão. Pardal, a gente faz essa abertura aqui, inclusive para as pessoas irem chegando, para irem compartilhando, pessoal, compartilhem, avisem os amigos aí no WhatsApp, nas redes que vocês dão, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Facebook, que hoje a gente vai ter uma entrevista esclarecedora aqui com um dos maiores especialistas em previdência do Brasil, que é o Pardal, e que casualmente também é aqui em Santos. E ontem encontrei e falei, Pardal, você tem que vir aqui amanhã e me dar uma entrevista. Pardal, vamos começar, então, pelo genérico. Seguinte, o que significa esse projeto de reforma da previdência do Bolsonaro e do Guedes? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que eles trabalham com uma tática fascista. O que eles fazem? Eles querem construir a pauta do inimigo. Por isso que eles ficam soltando balões de ensaio e tudo mais. Agora, é bem engraçado, o texto que foi vazado antes, que não era deles, não tem muita diferença no texto que ele apresentou na quarta-feira. Na quarta-feira ele apresentou o texto, na quinta, na minha coluna, quem quiser, entra no Pardal Advocacia, na minha coluna, eu já estava batendo. O que está acontecendo? Vamos entender bem o que acontece. Em primeiro lugar, é lógico que ele está trabalhando com um monte de mentiras sobre a relação deficitária que a previdência teria. Veja, ele fala em constituir um orçamento que existia e foi retirado. E no meio dos usos todos, existe a questão principal da proposta de emenda constitucional que ele apresentou, que é a desconstitucionalização das regras previdenciárias. Vamos entender bem isso. Em 1988, a gente estava rompendo com o arbítrio, saindo da ditadura militar e constituindo uma nova forma democrática. É por isso que a Constituição cidadã é minuciosa, é minudente, tem um monte de coisinhas. Querem ver um exemplo bacana? Lá no artigo 201, tem um incisozinho que diz assim, nenhum benefício que substitua o seu rendimento pode ser menor que o salário mínimo. Isso eles estão jogando fora, né? Claro, eles querem tirar de lá, e ainda por cima porque eles estão mudando isso na prática. Segunda coisa bacana, tinha lá uma regra que dizia assim, ó, o 13º salário tem que ser pago pelo valor do mês de dezembro, porque a ditadura militar pagava pela média do ano, com a inflação comendo tudo. Pagava o 13º no valor de 40, 35% do que foi o mês de dezembro. Então, para acabar com isso, está lá na regra. Uma regra bacana, todos os salários que são utilizados para calcular o benefício têm que ser atualizados, corrigidos monetariamente. Por quê? Porque na ditadura, os 12 últimos salários não eram corrigidos. Os 12 últimos salários jogavam como tavam. Então, essas coisas estão lá colocadas, e são garantias constitucionais. O que esse desgoverno está fazendo? Artigo 40, que trata do regime próprio de previdência do servidor público, diz lá, uma lei complementar vai definir as regras. No artigo 201, que trata exatamente do regime geral, esse que o INSS administra, está lá, uma lei complementar vai definir critérios, etc, etc. E para acabar de sacanear, eles inventam a tal da capitalização. Eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco melhor sobre isso, mas o artigo 201A, dessa proposta sem vergonha que está lá, diz que uma lei complementar vai definir um novo tipo de previdência, a capitalização. Já chega lá, já, já. Ou seja, ficaria para uma lei complementar, então. Claro! Qual é a diferença de uma proposta de emenda constitucional e de uma lei complementar? Você aprova ela com maioria absoluta. Não, maioria absoluta. Também? Lei complementar, maioria absoluta. Mas emenda constitucional, 3 quintos da votação. Na Câmara, ele precisa de 308 votos. E aí ele precisaria de 252. Então, sabe, a brincadeira é bem diferente. O que ele está fazendo é desconstitucionalizar. É retirar a garantia constitucional que nós conquistamos na derrota da ditadura, no fim da ditadura militar. Aí, ele entra nas regras de transição. Então, o que acontece? Lá na regra pura, ele manda para a lei complementar. E na transição, ele diz, enquanto não vier a lei complementar, vai valer assim. Ou seja, se a gente conseguir brigar, que é o que ele está querendo forçar, só na regra de transição, a gente pode mudar um monte de coisa. Por exemplo, ele está propondo a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição e, ainda por cima, a elevação de dois anos na aposentadoria por idade da mulher. A mulher hoje se aposenta com 60 de idade, o homem com 65. Eles querem 62 para a mulher, 65 para o homem. Não tenham dúvida, ele negocia esses dois anos com peras costas. Ou seja, isso aí é bode pirâmide. Os dois anos. O bode na sala, né? Os dois anos. Agora, o resto, a violência é terrível. Vamos pegar um exemplozinho dessa mudança que ele faz. Lá, naquele ídolo de 1999, quando veio a lei mudando a regra de cálculo, se fazia a média da sua aposentadoria pelos seus três últimos anos. Ou seja, a ideia era manter você aposentado próximo ao que estaria em atividade. O que você ganhava no final da vida. O que estaria em atividade. Os caras mudaram isso, dizendo que era ruim para o trabalhador. Não, o trabalhador no final da vida ganha menos. Eu briguei com o ministro, o Valdeque Ornelas, que era o ministro da FHC. Falei, meu amigo, pode até ser verdade que o trabalhador, quando está no final da vida, ganha menos. Por quê? Porque não tem qualificação profissional e depende da força do braço. Fica mais fraquinho, ganha menos. Mas tem um grande problema aí. Esse trabalhador que ganha menos, dificilmente se aposenta por tempo de contribuição. Não consegue contribuir em 35 anos. Não é assim. Ele se aposenta quando muito por idade. Então, não é verdade. O que está se fazendo é prejudicar o trabalhador. E aí eu falei numa reunião com o Valdeque Ornelas. Eu disse, se vocês querem melhorar para o trabalhador, por que não faz a média dos maiores salários que representem 20% do total e não 80% do total? Imagina, Rovai, você tem 35 anos de trabalho. Tudo bem? Começou malhando, crescendo na vida. Evidentemente, se você pegar de 35 anos, 7 anos, você acha 7 anos gordos, não é? Para ter uma aposentadoria decente. Agora, de 35 anos, você pega 28? Bom, eu na época falei uma grande bobagem. Falei, pior do que isso não pode existir. Pode, pode. Hoje, esse presidente aí está propondo que a média se faça por todas as suas contribuições. Todas. Não é mais as melhores que representem 80%. E aí ele acaba de complicar. Hoje, aposenta por idade com 15 anos de contribuição. No mínimo, 60 de idade. A mulher é 65 homem. Ele quer elevar para 20 anos. Na elevação para 20, ele muda o cálculo. O cálculo passa a ser o seguinte. A média de tudo, você ganha 60% se tiver até 20 anos. Vou traduzir. O cara com 10 anos fica inválido. Ele tem direito a 60% da média. Quem passar de 20 anos de contribuição, para cada ano a mais, vai somar 2%. Vou traduzir de novo. Para chegar a 100%, meus amigos, só com 40 anos de contribuição. Evidentemente que é uma grande sacanagem. E aí tem um detalhe. Quer dizer, você acaba forçando todo mundo a se aposentar por idade. É quase que um... Ah, não. Isso vai acontecer em qualquer jeito. Porque o cálculo... Eu vou te fazer uma pergunta. Porque assim, até essas... Já tem aí uns aplicativos para calcular. Mas todo o cálculo que você faz, leva em consideração como se você não ficasse desempregado por um período, como se você não contribuísse por um período. Então veja o meu caso. Eu tenho essa empresa há um tempo. Muito tempo aqui eu dei aula, eu trabalhei em outros lugares. Então eu contribuía. No começo da empresa eu não tinha condição de me pagar o pró-labore. Eu fazia a empresa quase por... Então eu não contribuí. E esse período de não contribuição me leva a aposentar agora por idade. Quando no... Mesmo com esse período eu teria mais nove... Eu fiz o cálculo ali. Teria nove anos e meio de contribuição a partir de agora na fórmula que está vigindo. Pela fórmula que vai vigir, sem considerar essas interrupções prováveis, eu tenho que ter 15 anos. 15 anos me joga por quê? Para aposentadoria por idade. Sabe o que acontece, Rovai? Em 98 o FHC já queria acabar com a aposentadoria por idade. Por tempo de contribuição. Mudou de tempo de serviço para tempo de contribuição. E tentou colocar a idade mínima e não passou. Só para lembrar... Por um voto, né? Pelo voto do ministro dele. Por um que diz que votou errado. É, que diz ele que votou equivocada. Que nem o presidente do PFL atual, o Bivar. Eu me enganei na hora de votar. É, é. O pessoal se engana. Mas o que aconteceu? Não passou a idade mínima. E veio o fator previdenciário logo depois. O fator previdenciário veio para reduzir radicalmente o valor da aposentadoria. Pensa só no seguinte. É uma formuleta cujo divisor é a tal da expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida é uma tabelinha do IBGE que sai todo mês de novembro e só eleva, só aumenta. A expectativa de sobrevida só tende a aumentar. A não ser que venha a terceira guerra mundial, que a febre amarela pede todo mundo. O Trump invada a Venezuela, como ele está prometendo. Não sendo assim, só vai crescer. Ora, uma formuleta que tem um divisor que só cresce, o resultado só diminui. Não dá para ter dúvida disso. Então o fator previdenciário mês a mês fica pior. Aí veio aquela discussão da pensão. Não, tem que mudar. Inventaram lá que a jovem viúva não pode receber. Bom, nesse revoco todo, o relator da semina provisória da Dilma foi o nosso amigo Zaratini. Carlos Zaratini. Meu amigo pessoal, fizemos, na juventude, fizemos militância junto. O pai dele, inclusive, tinha relação com todo mundo aqui de Santos. Foi engenheiro aqui na cozinha. Sim, sim. Amigo do meu tio Humberto. O Zaratini esteve em Santos. Isso é verdade. Humberto é verdade. Humberto é verdade. Quando esteve aqui em Santos o Carlos Zaratini para discutir essa questão, nós sentamos, ficamos uma hora e meia discutindo. Eu mostrei para ele algumas coisas importantes. E ele colocou na nova lei a tal da somatória 95 para o homem, 85 para a mulher. O que era a somatória? A somatória é o seguinte. Idade. Se você somar idade e tempo de contribuição, homem é 95, mulher é 85, fica livre do fator previdenciário. Era muito interessante. Acontece que a presidência da Dilma fez uma alteração. Ela topou isso, contanto que, a partir desse ano que nós estamos, fosse aumentando. Então, esse ano agora... O fator vai 96, 96. Ano que vem também. No outro ano, 97. Ou seja, vai chegar um momento em que o fator, para livrar do fator previdenciário, a somatória será 100 para o homem, 90 para a mulher. Significa o quê? 35 de contribuição com 65 de idade. Ou seja, na prática, a aposentadoria, por tempo de contribuição, ia morrer porque ninguém mais ia querer pegar o FP. É só você fazer a tal da expectativa de sua vida subir assustadoramente, o FP vai lá para baixo. Veja, você tem a seguinte opção. Ou você se aposenta agora com 30% da sua média, ou daqui a dois anos com 5%. E tem uma questão de uma... Eu vou primeiro agradecer aqui ao Marcos, pelo superchat. Obrigado, Marcos. E ele diz, assinatura na Revista Fora, melhor investimento para a nossa aposentadoria. Eu assinei, vamos para assinar. Brigadão, meu caro. Grato aí pelo superchat e pelo carinho. Essa é uma questão que me parece mal discutida. O Ciro tem colocado de alguma maneira, tem algumas pessoas que colocam assim. É que quando você olha o Brasil e as diferentes classes sociais, as expectativas de vida, olhando o pé gelado e a cabeça quente, você tem uma média que é irreal, por exemplo, para um trabalhador de carnavial. Eu dou exemplo assim, que é um exemplo, digamos, é uma suíça brasileira no campo, que é Gonçalves, onde eu vou sempre aqui em Minas Gerais, mas que você tem boa parte dos idosos lá, eles pegam a aposentadoria rural, porque eles trabalham a vida inteira sem registro em carteira, mas trabalham muito, acordam às quatro e meia da manhã, cinco da manhã, vão tirar leite da vaca, vão ordenhar vinte vacas às vezes, depois vai pegar ovo, vai plantar, vai não sei o que, atende a sua dignidade mínima de vida. Alguma coisinha eles vendem ali por um real um litro do leite, que é isso que as cooperativas pagam, um real zero cinco. O cara, com 65 anos, ele já está com um problema aqui, problema colar, porque ele não tem nada ergonômico para trabalhar, não tem nenhum equipamento de proteção para trabalhar, então ele se acidenta bastante. E esse cara, ele é tratado do mesmo jeito, aí pegando como eu, como você, que trabalhamos aqui, com ar-condicionado, com tudo, relativamente, com outro nível. É assim no mundo inteiro, Pardão? Não, 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 veja, o que está acontecendo é simples. Nós temos, primeiro, não dá para esquecer, esse desgoverno é o desgoverno da mentira. Elegeu-se pela mentira e trabalha com a mentira o tempo todo. Eles estão dizendo que o principal deles nesse processo é acabar com os privilégios. Os privilégios, por exemplo, eles jogaram essa brincadeira de aumentar a contribuição do servidor público que ganha acima do teto do INSS, e os servidores estão respondendo da forma mais incorreta possível. Então, vamos brigar judicialmente contra isso. Não é essa a discussão. Não deixa a discussão cair por aí, porque é por aí que esse desgoverno quer levar. Claro. Ele quer levar para o seu privilégio. O pessoal está falando, você está falando dos servidores, vou aproveitar, tem a estrangeira estranha aqui, eu estou devendo uma resposta aqui, que ela tinha mandado superchat outro dia, fala dos militares e do judiciário. Porque quando a gente fala de servidores, parece que esses caras não são servidores, né? Então, agora, se você pegar... Eles são tirados do... E se você pegar o serviço público no seu todo, na sua totalidade, a grande massa é pobre. Pois é, Barnabé que a gente... É, a grande massa ganha, merreca. E vai se aposentar do merreca que ganha. Veja, as reformas que ocorreram... Então, e eles tiraram dos servidores o judiciário e os militares. Não foi sequer encaminhado o projeto dos militares. É, é que, veja, algumas coisas já mudaram. Vamos lembrar de uma coisinha. Em 98 e 2003 já houveram reformas constitucionais. Ou seja, uma grande massa do judiciário já está incluída nas leis de 2003 e 2013. Quem que não está, Pardal? Para a gente, então, esclarecer aqui para o nosso. São os salários mais altos? É os juízes? São os... Eles estão mandando... Os invagadores? Eles estão mantendo uma discussão posterior. Por exemplo, colocaram nas regras de transição dessa PEC que foi apresentada, o PM, o vigilante de presídio... O saldo do domicário federal. Essas coisas todas. Veja, tudo isso é tricô. Por quê? Porque está nas regras de transição que podem ser modificadas na concepção dessa PEC por lei complementar. Então, a discussão que eles estão fazendo é superficial, está incorreta. Para o servidor público, na sua grande totalidade, já tem diferenças. Vou dizer uma coisa para você. Quem fizer concurso para funcionário público federal hoje vai se aposentar igualzinho ao INSS, com o mesmo cálculo, com o mesmo limite... Sem a reforma. Sem a reforma, já está assim. Ou seja, é papagaiada. É pior do que isso. A reforma, o principal do servidor público que ele quer fazer é desmontar as regras de transição que foram aprovadas em 98 e 2010. E aumentar a contribuição. Aumentar a contribuição não era o mais grave. O problema é que no desmonte que ele faz... Imagina, o cara em 98, o cara estava programando se aposentar, vamos dizer, em 2005. Ele já tinha programado direitinho, a regra do jogo não podia mudar. De repente, em 98 mudou. Não era mais 2005. Era um pouquinho mais para frente. Era 2008. Em 2003, a regra mudou de novo. Ele falou, ó... Você pode aposentar em 2008. Ganhando 65% na média. Para aposentar ganhando tudo, em vez de 2008, é 2013. E o cara foi indo. Então, ele quer mudar de novo o que já foi modificado. Eu nunca consegui entender. Eu vou falar, olha, eu não sou um grande jurista, nem nada disso, mas eu nunca consegui entender como é que uma regra de transição pode ser modificada depois. Regra de transição é aquela que serve para transitar de um lugar para o outro. Aí você transita de novo, transita de novo, transita de novo. É uma regra momentânea. É uma regra que só tem valor naquele momento que a lei foi publicada. Ó, a emenda é publicada hoje. A regra de transição vale em razão das condições de hoje. Eu posso mudar depois? É dureza, velho. Ó, vamos dialogar aqui com os nossos internautas que estão assistindo, ó, fórum 11 e meia. O pessoal aqui, tem gente que não gosta muito do Ciro, está falando, Ciro defende o sistema de capitalização, é verdade, né? É verdade, infelizmente, ele tem uma demência na cabeça dele. Mas ele faz umas bobagens de vez em quando. Sim, sim, sim. Eu sempre faço um parênteses. Eu discordo de muita coisa do Ciro, mas não considero um cara de direita. E tem gente que discorda de mim. Agora, e é justo que discordem. A questão é a seguinte, nesse ponto, ele está fazendo um jogo da direita. O papo da direita. Na verdade, eu vou dizer a você, o grande plano do Ciro é que ele não entendeu direito o que ele é. Ele precisa se convencer melhor que ele é um cara de esquerda. Bom, você é progressista, é ou não é, né? Isso, isso. Venha com ele. Apesar que ele deu um pau, ele deu um pau nessa reforma. Por que o Márcio França perdeu a eleição? Porque ficou ali... Porque ficou com medo de dizer que realmente ele era do PSB. Ele era progressista. Socialista. Se ele falasse isso, ele ganhava. Mas ele é burro nesse campo. Infelizmente, se deixou levar pela jogadinha. Jogadinha não faz, não constrói política do Ciro. Eu falei que o Ciro não é direito, o povo está embatendo aqui. Inclusive, o Rogério Matuque, que é o nosso moderador. Ciro Cissu, estudou politicamente. Ciro, ponto de direita. Concordo. Marighella Herói. Olha aqui. Marighella Herói. Você está com a camisa do Marighella. O Pardal está com a camisa do Marighella. Mas então fale da capitalização. Vamos lá. Por que o Ciro está errado nesse campo? O que é que está acontecendo? Vamos lá. Em primeiro lugar, qualquer seguro social de país decente, e no mundo todo é assim, é o chamado regime de repartição. Regime de repartição é aquele em que o dinheiro que entra de contribuições no mês serve para pagar os benefícios daquele mesmo mês. Ah, mas que difícil. É difícil sim. Eu tive um grande amigo, infelizmente, que já morreu, chamado Rio Nogueira. O Rio Nogueira era o maior atuário, o maior matemático atuário que o Brasil já viu. Ele falou para mim o seguinte. Em qualquer sistema que quer se garantir, o seguro social, regime de repartição, deve constituir um fundo de reserva no valor de seis vezes a despesa mensal. Esse fundo de reserva só pode ser aplicado como são os fundos de pensão, em títulos da dívida pública ou capital produtivo, ações. Não pode comprar imóvel para alugar, não pode emprestar juros, isso não pode. O que é muito bom para a economia do país. Ah, e cadê esse dinheiro? Eu vou dizer onde ele está. Ele está em Brasília, ele está na Ponte Rio de Niterói, na Itaipu, e naquela estrada maravilhosa, lembra? Transamazônica. Transamazônica. É dinheiro da Previdência. Correto seria hoje se a Ponte Rio de Niterói desse o seu pedágio para o INSS toda vez. Isso sim, é dinheiro do processo. Se os recursos da Itaipu, lucro, viessem para a Previdência. Claro. Você capitalizou, você capitalizou o investimento e tem que ter retorno. Claro. Agora, não é o que aconteceu. Então hoje eles ficam tecendo essa conselho. Não, é deficitário. Não é. Ainda não é deficitário e nem teria como ser. Alguém vai dizer, mas como é que você resolve isso? Em primeiro lugar, você resolve isso com um crescimento econômico, não é? Mais empregos para todo mundo, para as pessoas contribuírem para a Previdência cheios de vontade, cheios de gosto. Entende? Então, tirando as pessoas da Previdência, o que eles estão fazendo? Por que eu vou? Por que? Explica por que uma pessoa que vai ganhar um salário mínimo no final da vida, ela vai contribuir para a Previdência há 35 anos, se ela pode se aposentar por idade igual? Agora eles estão querendo mudar isso, né? Não, é só isso. Veja, a contribuição efetiva para a Previdência é as obrigatórias, é aquela que o sujeito te contrata, te contratando paga 20%, contratou você ganhando bem, 5 mil por mês, você paga 11%, são 31% do seu salário entrando todo mês. Não é pouca coisa, tá bom? É um bom dinheiro e deveria ter essa contribuição efetiva. É que isso só acontece por obrigação. Dizer que eu vou agora conscientizar o povo todo a querer contribuir para a Previdência, é brincadeira, né? Eu não sou tão bom assim de convencimento. Agora, o que é um sistema de capitalização? Um sistema de capitalização é aquele que os bancos estão oferecendo por aí, com o nome de PGBL, sabe? Plano Gerador de Benefícios Livres, livres do quê? De compromisso com você? Não tem compromisso nenhum. O que muda? É simples. Você tem um plano onde você tem uma contribuição mensal. Essa contribuição mensal forma um fundo que será administrado para ganhar dinheiro, aplicações, instituições financeiras. E quando você for se aposentar, você pega esse dinheiro, o fundo, e divide por sua expectativa de sobrevida da régua. Ou tira tudo como é o fundo de Previdência. Aí não tira tudo, né? Não tira. Não, aí você paga, né? Para você tirar, para você sacar, você paga uma parte para quem administrou o seu fundo. Sim. Você só não tem esse tipo de desconto se for receber no dividido da expectativa de sobrevida. E aí, se você morrer mais cedo... Sabe quanto se está dando a Previdência Privada por ano? De grana? Não, de porcentagem. De juros. Eu vou te falar, então. 4,2%. Eu tenho um fundo de Previdência e chegou aqui. Eu falo, eu vou tirar. Não vou tirar. Eu falo, não vou fazer mais essa porcaria. Por quê? Porque eu estou pagando todo mês lá um dia, porque eu vou ter que me aposentar, sair, porque eu já estou todo cagado, né? Vamos falar português, claro. Eu nunca contribuí direito, porque é pequeno empresário essa meleca. Aí, o que eu faço? Vai lá e faz uma Previdência complementar. Dá 4,2%. Mas eu vou defender. Se eu emprestar o dinheiro aqui para o bicheiro dar, eu vou ganhar bem mais. Não, Rovai. A diferença é a seguinte. Se você emprestar para o bicheiro, o bicheiro for preso com o seu dinheiro, você perdeu o seu dinheiro. Como é que fica? Sim. Segundo lugar. Mas é que é para os bancos. Você acha que eles estão ganhando 4,2%? Não. Eles estão ganhando muito mais, Rovai. No ano. No ano. Os planos de Previdência Privada em si não são ruins. É que eles só prestam para quem ganhar mais que 100 mil reais. Para quem ganhar abaixo disso é impossível sustentar. Lembra de uma outra coisa. Eles não são ruins, mas eles não pagam auxílio doença. Eles não pagam invalidez. Eles não pagam pensão por morte. Por quê? Porque eles só pagam o benefício com data certa. Olha, para você ver uma coisa que é bem interessante. Todo mundo aqui deve conhecer os fundos de pensão das empresas que eram estatais e foram privatizadas. Esses fundos de pensão são importantes. Eles nasceram na década de 70, quando a ditadura disse assim, eu vou acabar de arrasar com esse tal de NPS. Mas para garantir a produção das minhas empresas, eles achavam que eram bons, né? Das minhas empresas, eu fomento uma Previdência Privada complementar e resolvo o problema. E aí nós temos Petros, Fenco, Portos, Fundação CESP, Banespreve, Sabespreve, essas coisas que eles têm. O que eles pagam? Eles pagam ou a diferença entre o salário da ativa e o que paga o NPS, ou a diferença da última média de salários e o que paga o NPS. Quer dizer, é um complemento da Previdência que você recebe. Ótimo, é bacana, é bacana, só tem um probleminha. O atuário tem que fazer um cálculo danado para poder garantir que as contribuições do empregador, do patrocinador e do empregado sustentem esse pagamento depois. É difícil, né? Pior ainda, se depois não tiver dinheiro, quem é que tem que pagar? Quem é o responsável solidário? Quem? A patrocinadora, a empresa empregadora, não é à toa que todo mundo inventou um novo plano de PBD para PCD, de plano de benefício definido para plano de contribuição definida. Esse plano de contribuição definida, essa brincadeira, você tem um fundo, esse fundo vai ser dividido pela sua expectativa de sobrevida. A molecada disse por aí que a seguradora... E se você viver mais? É lógico, e se você viver mais? Eles tomam prejuízo. Tomam prejuízo. Pardal, você está recebendo elogios aqui. Manifesto progressista, disse, queria que o Pardal fosse meu professor, adoro a didática dele, a forma como ele se expressa. Aí, Rovai Pardal, parabéns pelo excelente programa e repassá-lo aos meus contatos, Claudinei de Toledo, Paraná. Estou fechando com o Pardal aqui, já vou anunciar aqui em primeiro esse mamão, de pelo menos nesse período tenso, o Pardal fazer uma videocoluna, pelo menos semanal para a gente, para ir discutir temas. Então ele vai pegar um ponto e vai falar, por que isso aqui que estão dizendo não é verdade? E eu vou te fazer uma pergunta, essa é a história dos 400 mamães, porque é isso que eu acho que o povão tem que entender. Eu quero ver agora. Seguinte, o cara vai se aposentar e vai poder ganhar menos com um salário mínimo, o Pardal? Só não esquece uma coisinha ainda, na capitalização, não esqueça uma coisa, a capitalização se implantou no Chile. Pois é, esse exemplo chileno é... E se você pegar hoje as estatísticas, é um negócio bem divertido. Convidaram para fazer uma palestra lá, um debate sobre ciberguerra, todo esse contexto da disputa da informação a partir do digital. O Twitter está bloqueando os chavistas na Venezuela, ou seja, é um cerco antidemocrático, a Venezuela tem problemas democráticos, a gente sabe que o Maduro é um cara muito mais duro que o Chaves, que era preciso ter um... resgatar alguns princípios de convivência democrática que foram, de fato, abandonados nesses últimos anos. Isso se faz a partir de uma mesa de negociação, não a partir de uma invasão militar, que é o que está se tentando fazer na Venezuela. Fala que, por exemplo, tem respeitos democráticos maiores do que a Colômbia. A Colômbia assassinou todos os adversários políticos, e nesses últimos 30, 40 anos, quantas lideranças políticas colombianas de oposição foram assassinadas? Quantos candidatos presidenciais foram assassinados? Quantos militantes sociais foram assassinados? Mas não dá nem... vamos falar da Colômbia, que é aqui do lado, a gente pode falar do Haiti, que está passando por uma tragédia humanitária muito menor do que a Colômbia, e ninguém está interessado em resolver o problema da fome do povo haitiano. Está cagando para o povo haitiano. Ou, se a gente for um bom, vamos passar um pouco para a África, o Egito. O Egito teve um ditador durante 40 anos, o Mubarak, depois teve uma revolução que levou a um processo eleitoral, que o presidente foi caçado, tem uma junta, uma junta militar de três pessoas, assumiu um cara, e agora eles estão falando para ter eleição em 2033, daqui a 15 anos. Ou seja, e não vai fazer nada. A Arábia Saudita assassinou um jornalista que trabalha no Washington Post, sabe? Tem uma ditadura fratricida na Arábia Saudita. Não fazem nada. A Arábia Saudita é um poço de petróleo com um governo que atende os interesses americanos. E a Venezuela não. Então, eu estou fazendo aqui esse... mudando um pouco de assunto, porque a situação vai esquentar muito. Talvez eu vá à Venezuela e vou tentar trazer mais informações. Mas vamos voltar, que é o nosso prato do dia, que é a questão previdenciária. Espero que vocês consigam ver o Instagram funcionando, se deu algum problema. Tem gente falando que não voltou, está ruim. Voltou! Vamos me dizendo aí se voltou, se está legal. Infelizmente, caiu a audiência. Então, dêem compartilhar aí aos montes quem está vendo para dizer que voltou. Os quatrocentos humanos. A grande perversidade. A coisa é muito simples. Eles estão, na verdade, aumentando os cinco anos para que se tenha direito ao benefício assistencial de um salário mínimo. E estão dizendo que com menos tempo eles dão um aboninho. Esse aboninho de quatrocentos reais. Ora, vamos voltar lá para aquele começo? Será que a remuneração abaixo de um salário mínimo sustenta alguém? Eu digo o seguinte, Rovai. O que eles estão fazendo é um desafio. Ó, você com sessenta anos, eu dou quatrocentos paus por mês para você. Se você for capaz de sobreviver assim dez anos, aí eu dou um salário mínimo. Ou seja, é um prêmio. É um big brother. Você vai ter que ficar dez anos vivendo desse jeito para poder chegar lá na frente. Você sabe o que é o pior? Vão morrer. Claro. Na boa parte. Ou seja, eles estão tentando transformar a previdência. Tem gente dizendo isso e me parece que queria que eu ouvi você, mas me parece que faz sentido. Eles estão querendo transformar a previdência num Bolsa Família, né? E olhe lá. E olhe lá. Veja, eu vi a proposta que um pilantrinha desses amigos do Paulo Guedes trouxe. A discussão dele foi assim, diz, olha, nós vamos garantir uma renda mínima para todo mundo, que é essa porcaria dos quatrocentos reais, e vamos garantir um sistema de seguro social cujo teto, em vez de 5.800 como é hoje, vai ser 1.600. Então, 1.600 com mais de 400 reais, até 2.000 está garantido. Quem ganhar a semana de 2.000 ou quer ganhar a semana de 2.000, procura os bancos privados. De quem será que ele... Para quem será que esse governo presta serviço? Claro. Eles estão falando isso para militares de juízes também? Por certo modo, não, porque tem medo. E veja. Então, não é para todo mundo. Não pense você que se eles conseguirem, não vão tirar também de militares, juízes, etc. O que eles estão fazendo ali é uma negociata com grandes instituições financeiras multinacionais. Esses caras é que estão mandando. Não são nem os militares, nem os juízes em si. Esses se protegem porque tem espaço. É, é aí que é a brincadeira. Eu não consigo entender como é que, por exemplo, um juiz pode não ter vergonha de receber ele, aquele auxílio moradia. A esposa também juíza, auxílio moradia também, enquanto o que paga, o que paga, o que paga, são essas bichas. Estamos falando de um tal Marcelo do Rio de Janeiro? E de muitos mais. E de muitos mais. Sim. Não é só ele não, é que ele é um bom exemplo. Mas é o que está acontecendo. E isso, e olha, temos bons juízes também, tá? Claro que sim. Muitos bons juízes, só que esses estão perdendo o espaço efetivo de luta. Por exemplo, foi o que aconteceu na TRF do Rio Grande do Sul, lá, na TRF do Sul, do Paraná. Naquela votação da questão da prisão do Lula. O único cara que efetivamente presta lá saiu apanhando que nem cachorro sem bolo. É o que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Daniel Miag está fazendo uma pergunta aqui que me parece razoável. Essa não é a especialidade do Pardal, mas assim, como você já teve em tantas negociações congressuais, você acha que essa reforma da Previdência, primeiro, ela tem clima para ser aprovada no Congresso? E segundo, se eles jogaram essa reforma no limite da perversão, e que pontos você enxerga que eles podem querer negociar ali no Congresso? Olha, primeira coisa... A primeira coisa que eles devem negociar, sem dúvida, é esse crescimento de dois anos na aposentadoria da mulher. Isso é fácil negociar. São dois aninhos, e ainda por cima, se passar sem lei complementar, para fazer isso daqui a pouco é fácil. Então, o que eles vão tentar fazer é convencer todo mundo que leis complementares resolvem o problema, vão aprovar regras de transição fazendo acertos aqui e ali, e depois, pessoal, é porrada o tempo inteiro. Porque, é bom lembrar, a reforma trabalhista foi aprovada porque é lei ordinária, não era emenda constitucional. Senão, não era aprovado. A emenda constitucional que o Teveroso colocou não foi aprovada porque precisava de três quintos da votação. Então, essa é a discussão que está colocada aí. O principal é essa desconstitucionalização das regras previdenciárias que a gente vai ter que combater. Porque eles não querem negociar de jeito nenhum. Então, a grande questão é essa. Como é que nós vamos fazer para chamar o Congresso ao efetivo entendimento? Só com muita manifestação. Muita manifestação, muita gente na rua, nós que conhecemos razoavelmente a matéria, temos que trazer o tempo inteiro para o povo entender, para saber o que está acontecendo, para combater, sabendo mesmo o que é que está se fazendo. E a gente tem tentado participar ao máximo disso tudo para tentar conter, para tentar ver alguma resistência. Eu acho que é possível que algumas coisinhas passem. É possível, inclusive, que eles consigam fazer essa jogadinha. Veja o que ele está fazendo. Eu falei da somatória, não foi? Ele está transformando a somatória numa exigência. Qual é a diferença? Simples. Hoje, você pode optar. Ou eu aguardo a somatória, ou eu me aposento já tomando um fator previdencial que come minha alma. Tudo bem? É optativo. Eles querem acabar a corrupção. Eles querem transformar a somatória numa exigência. E aí eles dizem, ah, mas é legal, porque aí não tem o fator previdenciário. Não, não tem. Tem o pagamento em 60% até 20 anos e mais 2% a partir daí. Então, a brincadeira é simples. Eles tiram o fator previdenciário e acabam de arrasar de vez com o cálculo de qualquer benefício. Até mesmo da aposentadoria por invalidez. Então, as condições são bastante complicadas. O que me parece? Primeiro, eles não têm uma bancada formada. Pois é, a Mônica Bergamo deu hoje que o próprio Guedes considera que tem 80 votos garantidos de 80 a 100 e para essa reforma do jeito que está. E chegaria a uns 200 com algumas coisinhas que eles topam tirar. E com os 10 milhões que o Bolsonaro vai negociar para cada deputado do Centrão, pode ser que eles aprovam. Porque é isso, é o toma lá da cá, mas perverso. Os caras estão negociando 10 milhões para votar a reforma da evidência. Está em todos os jornais. A 10 milhões é de dinheiro? Não, é de dinheiro também. São as emendas. Emenda, mas essa emenda a gente sabe como funciona. A emenda vai para o prefeito. O prefeito contrata uma obra e repassa uma grana para o deputado Pilantra. Aquele que é Pilantra. Não é todo que é Pilantra. Aquele que é Pilantra, ele vai botar o cunhado, vai botar o amigo, vai contratar alguém. E ele escolhe para onde vai o dinheiro, vai para a sua associação de caridade aqui que tem a minha sobrinha, que vai e não vai dar para caridade nenhuma, vai meter no bolso, vai repassar 30%, 40%, enfim. O cara desses 10 milhões, ele pode enfiar 3, 4 no bolso limpo, na picaretagem, se ele for picareta. Se ele não for picareta, ele só faz esse dinheiro circular para se reeleger daqui a 4 anos de novo. Porque aí ele investe num monte de coisinhas, algumas que tanto faz como tanto fez para o povo, é para poder garantir voto. Então assim, vejam, não estou falando que essas emendas têm que ser demolidas, porque é uma forma que o deputado tem também de ter o poder de realizar coisas na sua região. Mas são as que têm discutidas, elas não podem ser assim, a região tinha que discutir, tinha que ter assembleia, o pessoal falar de Cuba para cacete, mas Cuba tem assembleia para tudo, para decidir o que vai fazer, aqui não é para nada, o cara decide e vai embora. Mas voltando então à história, esses pontos da negociação, você enxerga mais alguns que você acha que possam? Não, eu acho que os... Que eles jogaram ali para tirar o bode na sala na hora que for necessário. Eu acho que o principal é essa questão dos dois anos da mulher, mas tem outras pequenas coisinhas, né? Agora tem uma sacanagem incrível, né? Há muito tempo eu venho discutindo que um dos grandes problemas da aposentadoria foi que em 91, aquele imbecil do Antônio Brito, que foi ministro, foi deputado e coisa e tal, inventou que não precisava mais rescindir o contrato de trabalho para fim de aposentadoria. Todo mundo comemorou, eu não gostei. Eu disse, ó, meu professor Aníbal Fernandes me ensinou que aposentar-se significa retirar-se para os seus aposentos. Entendeu? Para de trabalhar, abrir vaga no mercado para quem está entrando. Todo mundo falando, não, mas é bacana. Mais ou menos que é bacana. Em primeiro lugar, se você não tem a rescisão do contrato, você também não tem que brigar para que a sua aposentadoria te sustente. Continua trabalhando, meu filho. Em segundo lugar, as grandes empresas tinham sempre, na negociação coletiva, uma proposta de aposentadoria, de projeção da aposentadoria. Então, ó, pagava um salário mínimo para cada ano que você tem para você se aposentar agora. Só que a partir do momento que a aposentadoria não mais rescindia o contrato de trabalho, para que eu vou pagar alguma coisa para o cara aposentar? Então, foi se mudando, mudando, mudando. Hoje, o que existe é isso. O cara aposenta e se a empresa quiser, manda embora e paga verbas rescisórias. Pois bem, nessa PEC está escrito que não paga mais verbas rescisórias coisa nenhuma. Não paga mais os 40% do fundo de garantia. Só saca o fundo e se o patrão quiser mandar embora, manda embora sem pagar nada. Está escrito lá em regras de transição. Então, veja, a maldade é de bom tamanho. Até onde se negocia, eu não sei. Até porque, vamos lembrar de uma coisa. Estamos com um desgoverno que elegeu-se dizendo que não negociava. Então, cuidado com isso. O nosso grande problema agora é esse. Ele se elegeu dizendo, eu não negocio com ninguém. E agora? Como é que vai ficar? Que brincadeira? Não, é um negocio com bancadas temáticas. Olha, desde que seja evangélica, ruralista e da bala. Pois eu digo a você, no primeiro governo Lula, um dos grandes erros dele foi ao invés de fazer a composição pela via partidária normal, ele fazia a composição por cada um. Deu aquelas porcarias todas. Roberto Jefferson, companheira limitada, para dar aquela droga toda. Veja, negociação efetiva se faz em aberto. Ou seja, você chama o partido, faz o partido se reunir, definir se está com você ou não, conta voto direitinho e acabou. Não é o que ele vai fazer. Não é. Não, já não fez. Já não fez. E cada ministro civil que cai, entra o militar. Para a gente, isso aí é um partido só, o partido dos militares da Lava Jato. Na verdade, esse governo tem quatro bandas. Uma que é a banda dos bancos de Lous, que é os caras lá do terraplanismo, que é a Damares, esse cara do Ministério da Solação Exteriores, etc. Outra é a banda dos bancos, que é o Paulo Guedes, que concentra todo o sistema financeiro em torno, pegou toda a área econômica e que está realizando essa reforma. Outra que é a banda do Lava Jatismo, inspirada no Moro, que está enfiando esse pacote maluco aí, que agora diz que Caixa 2 não é mais crime. Era um crime que levou o Lula à cadeia, que levou o Zé Dirceu, que levou o Vacari, que levou para destruir o PT, mas agora para o Bolsonaro, para o Laranjal, não é crime. E a banda dos militares, que a cada civil que cai, eles vão assumindo mais um cargo. Daqui a pouco, eles estão tocando sozinhos, fazendo o show sozinhos. Não precisa de mais ninguém. Se você reparar, os militares, inclusive, se apresentam como os mais tolerantes à negociação. Se você reparar, o Mourão, que é o general vice, não fala bobagem. Ele fala coisas corretas. Ele tem uma visão correta. A saída do Jean Wyllys, por exemplo, ele lastivou profundamente. Isso é um afronto à democracia. Ele está olhando para o dia seguinte. Pardal, para a gente finalizar o programa de hoje, o que você aconselha aqui? Qual é o caminho institucional de luta e como que a gente pode traduzir o quanto isso vai atingir o trabalhador ou a trabalhadora, para se criar uma alternativa de não só o caminho institucional de luta, mas o caminho da rua, o caminho da luta na rua, da luta nos embates sociais, ou seja, de tentar fazer com que a pressão popular também mude a institucionalidade? Olha, evidentemente, são as mobilizações que vão ter que ser feitas pelo movimento cibical, pelos movimentos populares, pelas associações de bairro e tudo mais. É preciso mobilizar e mostrar exatamente o que está se pretendendo. Veja, essa reforma previdenciária é um ato do sistema bancário. Lembrar sempre, nessa composição do golpe que houve, desde o golpe contra a Dilma, a queda da Dilma e a relação toda como aconteceu, uma eleição golpista, essa formação toda, ela não é simples. A briga interna entre eles é muito grande. E eu acho que a gente vai ter que aproveitar por aí. Eu acho que o que tem que fazer é movimento de rua, sim, e ao mesmo tempo é preciso que a gente exija do Congresso Nacional respeito. Para isso, temos que mostrar que a população sabe o que está acontecendo. Vejam, nós temos aqui uma tentativa de arrebentar com o seguro social, que não é qualquer brincadeira. O seguro social brasileiro começa em 1923. Vamos fazer 100 anos daqui a pouco do início da formação disso. O dinheiro que impõe lá são os trabalhadores. As conquistas são dos trabalhadores. Ele quer arrasar com isso. Por outro lado, ele projeta esse sistema de capitalização que é a chilenização da previdência brasileira. É privatizar, é dar de presente para o que há de pior, que é o sistema bancário, que nem produtivo é. Só sabe aplicar dinheiro usufruindo de quem precisa. Então, esses dois lados já estão bem complicados. Por outro lado, imagine você, Rovai, se ele conseguir colocar esse sistema de capitalização e as pessoas que começam a entrar no sistema, entram no sistema novo. O sistema de capitalização, ele é individualista. Cada um, na verdade, vai estar trabalhando lá, recebendo. O patrão deposita, ele deposita e faz aquele fundo para dividir depois. Quem é que vai fazer o pagamento do regime geral que existe? Então, aposentados, vocês que já estão aposentados, pensionistas, dependem dessa verba, abram os olhos. Porque o que ele está fazendo é eliminar a entrada de dinheiro do seguro social. Ele quer arrebentar o seguro social para tentar, então, pagar menos, pagar menor. Ou seja, essa reforma que está aí é, na verdade, para prejudicar os aposentados e pensionistas. É para colocar a situação em pior condição. E não o que ele está dizendo por aí. E isso daí não vai melhorar a situação econômica do Brasil também. Que jeito! Você falou que esse é o debate que está sendo realizado, ou seja, essa é a nova Previdência para salvar o Brasil, Brasil acima de tudo. A questão é que ela não resolve a condição básica. Ela não faz com que as pessoas passem a contribuir mais com a Previdência e ela não resolve a questão do emprego. que gerado, resgataria, faria com que a máquina notar se funcionasse. Você vende todo o patrimônio ao invés de poder recuperar a lojinha. Se você vende o patrimônio, você fica sem nada. Imagina uma lei, por exemplo, que determina que você é obrigado a contribuir para o sistema previdenciário. É, qual? Ah, o que você quiser. Você conhece a lei do O.O.? Pois é. A lei do O.O. é a lei de coisa nenhuma. Toda vez que a lei diz, pode ser isso ou aquilo, não é nada. É o que está acontecendo. Gente, papo com o Pardal. Esse é o primeiro. A gente vai fazer outros aqui também, nesse processo da Previdência. Já conversei com ele. Mas eu convidei ele hoje, topou. Agora ele não pode mais escapar. Ele vai fazer uma videocoluna para a gente, de cinco minutos aproximadamente, pegando um tema e a gente vai soltar num programa aqui. E ao mesmo tempo, a gente solta no programa e solta no YouTube. Ele solta no dele, onde ele quiser também. A gente faz uma parceria da Fórum com a Pardal Advocacias. Olha só, me ligando a NET, que ela não cansa de me ligar. Pardal, bom demais te ver, meu caro. Olha, estamos juntos. Brigadão aí. E deste jeito, com a camisa vermelha do Pardal, com Marighella, que vai lançar nos cinemas e com a resistência em relação à Previdência, a gente encerra mais um Fórum 11.6. Beijos a todas, beijos a todos. Neste momento de crise da democracia no Brasil, o jornalismo, a mídia independente, precisa estar plantada no Planalto, mas para isso ela precisa de você. Aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal da Fórum, aproveite e faça isso. Basta se inscrever, mas não esqueça de apertar o sininho que fica aí em cima, porque assim você recebe as notificações. Siga o canal da Fórum no YouTube. Fórum no YouTube.